Não vamos procurar culpados. Não vamos procurar culpados. Não vamos procurar culpados. Normalmente quem fala isso aos quatro cantos toda hora é o culpado, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Eu sou o Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Mauro e Região. E a gente não tem como não pedir a sua inscrição e não falar de tudo o que está acontecendo em Porto Alegre, né? A F9, a Frente Nacional de Oposição Bancária, tem um núcleo lá em Porto Alegre dos bancários de base, que são a oposição ao sindicato local de lá, que é cutiça, né? E com essas enchentes que aconteceram, a gente viu vários colegas da nossa categoria bancária passando maus bocados. O prédio de uma, por exemplo, foi totalmente alagado. Tiveram que ficar fazendo cozinha coletiva. Então tem muita coisa acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E aí o governador e o prefeito local ficou falando para não achar culpado. Mas tem culpado, pessoal. É essa a razão do seu vídeo. Eu sou o Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Mauro e Região. O culpado é quem autorizou mais de 480 alterações nas normas ambientais, né? E a gente sabe quem fez isso, o Eduardo Leite. O culpado é quem investiu só R$116 mil no ano inteiro para combate a enchentes do estado do Rio Grande do Sul, né? É muito pouco. R$116 mil, pessoal. Tem ação trabalhista nossa aqui que dá mais que isso. Como você vai fazer isso, cuidar de toda uma rede contra alagamentos com R$116 mil? Então tem culpado, pessoal. O culpado é o cara que, em novembro de 2023, quando já aconteceu enchentes que afetaram 700 mil pessoas lá no Rio Grande do Sul, não deu a devida importância para remodelar o que estava acontecendo no estado. Então, assim, por que nós estamos gravando esse vídeo? Porque aqui a gente fala de política também, tá? Então a gente não tem como não ser solidário ao povo gaúcho e não apontar quem tem culpa no cartório. Fora isso, pessoal, a gente fica feliz que os bancos já estão tomando providências em relação a isso. Porque no começo a gente tinha que... A gente sabe que o movimento sindical local lá teve até que pedir para os caras abonarem os dias faltados, porque os bancos não estavam fazendo nem isso. Os caras com a casa alagada e os bancos querendo que o pessoal fosse trabalhar, como se tivesse tudo normal lá no Rio Grande do Sul. Agora que tomaram a consciência da gravidade da situação, estão dando ajuda de custo, renegociação das dívidas, se alguém tem alguma dívida, estão dando alongamento. Estão fazendo o possível para ajudar os bancários atingidos por esse incidente climático. E aí que está a novidade também. Nós estamos em campanha salarial e agora vai acontecendo as coisas, vão acontecendo as coisas, a gente vai mudando e acrescentando coisas novas na nossa pauta de reivindicações. E agora a gente tem um pedido de catástrofes climáticas na nossa pauta. Que é o quê, pessoal? Quando acontecer uma catástrofe em proporções como essa do Rio Grande do Sul, e a pessoa for atingir de alguma forma, ela tem uma remuneração adicional de dois salários do seu rendimento mensal temporariamente. É esse o pedido que a gente incluiu na nossa pauta de reivindicações esse ano. E é por isso que a gente acha que você deve compartilhar esse vídeo para essa informação chegar para quem pode vir a precisar dela no futuro. Sindicatos, bancários, bora, o região está sempre na luta.